O fluxo de pessoas nos shoppings continua crescente, apesar de um período tenso devido à pandemia. A expectativa dos lojistas é que as vendas do Natal deste ano superem a dificuldade do ano passado. Segundo a gerente dessa loja de produtos femininos, o fluxo de pessoas só aumentou essa semana, mas espera que, até a data do Natal, o público feminino possa investir nos cuidados pessoais. Essa semana deu uma melhorada bastante no movimento, o movimento está começando a esquentar. Estamos na esperança de que até o dia 24 dê uma levantada considerável. A mulher nessa época do ano quer se arrumar, está bem bonita, então nós temos muita coisa legal, acessórios, maquiagens, produtos de limpeza, maletas, então tudo isso está tendo, nessa época tem uma saída bem grande. A Eduarda não quis deixar para a última hora e veio logo aproveitar os valores acessíveis das maquiagens para reabastecer seu kit. Fazer as compras para fazer as maquiagens de clientes, que eu trabalho com isso, então eu vim aqui fazer minhas comprinhas para atender minhas clientes da melhor maneira. Hoje eu vou levar rena e alguns produtinhos como o contorno, que é muito bom, eu adoro, a que eu indico muito que tem os melhores produtos. Enquanto os lojistas capricham na qualidade dos artigos, os consumidores avaliam os preços. Tem sapato que está muito caro aqui. Quer ver comprar para a senhora, para a família? É, para mim e para a minha cunhada. Muita gente comprando, o comércio está aquecido, vai ser bom para todo mundo, bom para a economia, bom para os lojistas, bom para os vendedores, né? E bom para quem está comprando, porque os preços estão acessíveis, não estão tão altos, do jeito que a gente imaginava estar, está tudo dentro da realidade. Os preços estão um pouco salgados, mas devido à pandemia, a gente até aceita um pouquinho. E algumas lojas também não têm muitas variedades, o que eu acho que também foi causado pela pandemia. Mas, no mais, as compras estão fluindo para todo mundo, né? Isso é o importante. Não esqueçam, né, que o Natal é de Jesus Cristo. Sofia é filha da Patrícia e veio escolher a roupa que vai vestir no Natal. Mesmo um pouco tímida, ela decidiu mostrar o seu look. E o que você veio comprar hoje? Olha a blusa. Olha a gente. Essa daqui, né? Para quem gosta de presentear, as opções são variadas e os preços também. Tanto para presentes quanto para o pessoal mesmo. Graças a Deus o movimento voltou para as lojas, né? E estamos a todo vapor aqui, atendendo todos os clientes, claro, com toda a cautela, com toda a preocupação do ambiente, álcool em gel, máscara, todo mundo aí. Estamos aqui para mostrar para você que sim, que você pode dar um presente em roupas, né? Feminina ou masculina, feminina ou masculina, hoje as pessoas estão preferindo os looks femininos e masculinos para presentes. Não mais assim como um sapato, não mais assim como um sapato, uma joia, né? Um eletroeletrônico. As nossas peças têm uns preços muito bons. Eu tenho peças a partir de R$ 49,99. Isso é o valor mínimo. No valor máximo, até R$ 199,00. Então, são peças diferenciadas. Uma pesquisa realizada pela Câmara dos Dirigentes Logistas de Manaus apontou um crescimento de 13% nas vendas deste ano para o Natal, comparado ao ano passado, que foi apenas de 7,8%. Dentre os produtos mais procurados estão os vestuários aparecendo em primeiro lugar, seguido de calçados, brinquedos, perfumarias, dentre outros produtos. Legenda Adriana Zanotto